Oi, vamos falar sobre gavetas. Muito bem, quais são as coisas legais para a gente colocar numa gaveta? A gente pode começar com roupa íntima, então calcinha, meia, sutiã, cueca, meia calça, roupa de ginástica também é bem bacana de a gente colocar a gaveta, pijama, roupa de praia, se você tiver uma constância de ir bastante para a praia, pode ser um item bem legal. O que eu preciso pôr em cima e o que eu devo colocar embaixo? Aqui, na verdade, a gente fez só como um exemplo, mas o ideal é que todas as peças íntimas, que são coisas que a gente usa mais, fiquem nas primeiras gavetas. Então, aqui na última, pijama é uma coisa bacana, porque eu, na verdade, vou trocar praticamente uma vez por semana. Roupa de ginástica, se eu realmente não frequento a academia três vezes por semana, eu posso também colocar mais para baixo. Então, pensa um pouco na utilização, de como você usa as peças. Então, o que usa mais? Vai para cima e o que usa menos? Nas gavetas mais baixas. O cuidado especial que a gente tem que ter são com sutiãs que têm o bojo e o aro, porque se a gente, na verdade, faz isso daqui, gente, o que vai acontecer? Eu vou ficar usando uma deformação nessa espuma, tá? Então, o legal, sempre sutiã com bojo e aro, é deixar aberto. Se você não tiver espaço na sua gaveta para deixar ele de frente, você, de repente, pode deixar ele de lado também, tá? Aqui atrás eu tenho sutiãs sem bojo. Para esse sutiãs aqui, mesmo que tenha aro, aí não vai ter problema, né? Eu posso fazer a dobra, né? E eu posso fazer uma escadinha. Uma outra coisa que é legal a gente evitar nas gavetas é fazer o empilhamento, porque o empilhamento, você só vê a primeira peça. Então, quando você precisa procurar alguma coisa, você vai usar a mão. Então, essa mesma mão que organiza é a mão que também vai criar aquela pagunça dentro da gaveta. As coisas pequenas, como calcinhas, sutiãs, meias, cintos, lenços, existem alguns acessórios que a gente chama de colmeia. E aí a gente consegue fazer uma boa organização e consegue visualizar todas as peças que a gente tem. Então, aqui você pode, com os lenços, fazer um rolinho. Você pode usar nessa colmeia também para organizar a sutiã. Você pode usar para organizar camisolas e short dolls, que são bem molinhos. E uma outra coisa bacana também, se você tiver necessidade de organizar meia calça, o legal é a gente trabalhar com uma colmeia de TNT. Por quê? O plástico, na verdade, como ele não tem, ele tem uma abertura aqui na parte de baixo, ele pode, sem querer, desfiar a meia calça. Essas gavetas não vieram com divisórias, né? Então, uma das propostas é montar uma divisória em casa mesmo, tá? Que material que a gente vai usar. Eu vou usar esse material. Ele é um miolo prensado, um miolo de isopor prensado, revestido de papel dos dois lados. É uma placa grande, onde você vai cortar as faixinhas com estilete. E aí, depois, você vai fazer uma montagem com cola. Então, isso daqui é legal que você pode fazer a distribuição que melhor te atender dentro das gavetas. Então, você pode usar para gaveta de quarto, de escritório, de cozinha, de qualquer ambiente da casa. Bom, então é isso. Espero que as suas gavetas fiquem tão organizadas quanto estas. E que sua vida fique muito mais prática. Até a próxima!